Uma inspiração para o OM. Inspira. OM OM Minha consciência, o fluxo de prana passando por você. Inspira. Respira. Sol. OM Sol. OM Quando o ar entra em você, seu pulmão se espalha. Sol. OM Tome consciência dessa expansão, empurrando de alguma forma as costelas. E na expiração, deixe o ar sair, expandindo uma bolha ao seu redor. Inspira. Inspira. Todo o pulmão, criando elasticidade, expansão. Respira. 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 Alimenta suas células de energia vital. Em cada expiração. Em cada expiração, potência manifestada no mundo. Sol. Em cada expiração. Sol. Veja sua mente. Adentrar. Uma espaçonave. Vamos viajar. Pensa. Por ser agona. Sol. Um. Lá. Seja agona. Pense. Taga sua vivência para o mar com força, o mar de ressaca se for o caso. Mas esse mar, ele vai comendo a areia, batendo em rochas, abrindo o caminho. Sol, am, sol, am. Abrindo o espaço, empurrando materiais para os lados, criando um espaço de ação na marra. Sol, am, sol, am. Toma consciência agora do vento. Observe o vento. O vento levando matéria de um canto para o outro, transformando a paisagem e abrindo um vento, derrubando árvores, arrebentando, desenraizando e criando um grande espaço aberto. Se você quiser pode ser um furacão. Observe essa ação de empurrar a matéria, de arrebentar a matéria e criar espaço. Sol, am, sol, am. Observe o fluxo do prana em você nesse instante. Veja as sensações no seu corpo, na sua mente. Sol, am. Agora um trator, uma retroescavadeira, arrebentando um barranco, arrebentando uma vegetação. Observe essa ação de apropelar, mas empurrando, como um tanque de guerra. Toma consciência do fluxo do prana em você. Sol, am. Às vezes essa ação não é necessariamente rápida. Sol, am. Toma consciência de um vulcão em erupção, com a lava escorrendo. Observe a natureza da lava. Tudo que ela encosta, ela transforma até o mar. Ela conquista território. Sol, am. Sol, am. Sol, am. Você sabe o que é futebol americano? Se coloque num jogo de futebol americano e empurre a fronteira do teu time para a frente. Aumente a cerca do seu terreno. Perceba o fogo queimando e se espalhando, dominando tudo o que ele consegue ao redor. Sol. Sol, am. Se projetando, lançando fagulhas, firmando pra cima e se esticando, se expandindo ao redor. Tome a consciência do seu sistema, observe esses braços, essas asas se esticando para cobrir o globo todo, conquistar o mundo. Tome a consciência de todo esse processo de expansão, tome a consciência da força do prana, veja se você se sente confortável ou confortável com isso, o quanto fácil ou difícil é manifestar esse tipo de vibração. Agora, permita que você ou alguém chegue em casa cheio de sacola e vá jogando uma sacola ali, uma mochila lá, uma roupa ali, um sapato lá. Tipo quarto de adolescente, tudo ventilado de forma que cada pedaço da casa tenha uma coisa jogada, dominando o território. Mostrando presença, demarcando com xixi, com cocô, com camisa, com caderno, com calcinha, com violão, com o que você quiser imaginar. Vai jogando tudo para lá, para cá, para lá, para cá, se apoderando desse ambiente. Também... Pera fazer lá, pra cá! Pera! Vou dar uma olhada na minha operação… Observe esse momento, a energia se expandindo, enquanto a necessidade de desenvolvimento econômico, plantar soja, fazer as fronteiras da transamazônica, respira, soja, observe o discurso de crescimento do PIB, de aumento de emprego, soja, respira, respira, e, mesmo atributo, em diferentes modulações, níveis de frequência. Por fim, traga a imagem de alguma pessoa que para você seja esplendorosa. Pode ser o Papa, pode ser o Dalai Lama, pode ser um Guru, pode ser Ganesha, pode ser o que for. Coloque-se na presença do campo áurico dessa pessoa ou desse lugar. Sol... Deixe que vibrações sutis atravessem o seu sistema e que você seja conquistado por um padrão de frequência muito profundo. Sol... Torne-se permeável a essa invasão, uma divina invasão. Sol... Sol... Am... Sol... Sol... E relaxe todos os seus... Asatoma asat gamayas tamasomajotir gamayas TAMASO MAJOTHIR GAMAYAS Aum Vasato Másat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Vrityo Arma Amrita Gamaya Aum Vasato Másat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Vrityo Arma Amrita Gamaya Aum Aum Shanti 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 Aum 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 Aum